Olá amigos, sou o professor Kalazans Camargo e trago para vocês notícias do esporte. O atleta de Brasil no Jiu-Jitsu, José Ence Kalazan Jr. já está na Rússia, onde irá participar de uma importante competição internacional e também ministrar seminários técnicos. Também comentando aqui, o Spider, o Aranha, voltou. Anderson Silva se recuperou da sua grave lesão. Então, um aí vitorioso realmente, um atleta de força interior mesmo. Voltou, voltou ganhando. Parabéns à sua equipe, a todos os seus preparadores, em especial o Ramon Lemos, que é o técnico da Atos Brasil em Jiu-Jitsu, prepara o Anderson Silva, também é o técnico do Kalazan Jr. Parabéns a toda essa galera da Atos e ao Anderson. Nós temos aqui uma homenagem também ao Búzio Esportes. O Búzio, que é o responsável pelo Futsal Feminino de São José dos Campos, conquistou aí o título de tetracampeão da Taça Vanguarda de Futsal Feminino. O título foi conquistado após a equipe vencer a sétima edição do torneio em Ilhabela. Na ocasião, o São José Búzio Esportes enfrentou o Caçapava e ganhou aí na final por 2x0. Parabéns ao Búzio e toda a sua equipe. E hoje no Esporte 10, nós teremos a seletiva para o programa Atleta Cidadão, um super programa de São José dos Campos que revela talentos em várias modalidades, com o Taekwondo. Taekwondo, professor Deniang Dini, que é o coordenador deste programa do Atleta Cidadão aqui na cidade, fazendo a seletiva triagem de atletas de vários locais para compor esta equipe representativa em treinamentos do município de São José dos Campos. Na sequência, teremos a entrevista com os irmãos campeões de judô. O Rafael Macedo foi campeão mundial júnior no ano passado e seu irmão também campeão, João Pedro Macedo. Uma super entrevista, professores e técnicos também da sua academia, aqui de São José Academia Yamazaki. Também teremos no programa de hoje o treino de sandá com o Jorge Kumakura e o técnico da seleção brasileira Antônio Silva. E fechando, medalha José Frigi, sexta parte. Fique conosco e acompanhe. Fique conosco e acompanhe. Fique conosco e acompanhe.